Receita, protocolo pra você não ter paciente depois ligando desesperado no pós-operatório com dor depois de ter passado por uma sessão de canal com você. Seja você tendo feito um tratamento em uma sessão única ou seja entre sessões de atendimento ou depois de uma sessão final de obturação, tá? Então anota aí que isso daqui vai mudar os seus dias e especialmente os dias do seu paciente de passar por uma sessão de tratamento e atendimento com você. Primeira coisa, analgesia preemptiva. Então o primeiro passo é você dar um comprimido de dexametasona 4mg dose única pré-operatório do paciente. Ou seja, no momento que o paciente sentar na cadeira você quer administrar essa medicação, tá ótimo. Ela funciona ainda nesse sentido de analgesia preemptiva se você até deixar pra administrar imediatamente pós-operatório. Ou seja, então a medicação que você tem no consultório você não tá correndo risco do paciente vai tomar, não vai tomar já tá garantida aquela analgesia preemptiva com esse primeiro passo. Segundo passo, aí no trans-operatório, uma coisa que você vai incluir se você ainda não faz isso hoje é no seu protocolo de irrigação, entre as trocas de lima, irrigar esse canal com 5ml de soro fisiológico. Independente de qual seja o seu protocolo de preparo, independente de qual seja a sua substância química auxiliar no caso uso clorexidina 2% gel, você pode ser que usem no momento hipoclorito em alguma concentração não tem problema. Independente de qual seja o seu protocolo, você vai manter o seu protocolo e entre as sessões, entre, entre, desculpa, entre os instrumentos, nas trocas de lima 5ml de soro, jamais travando agulha dentro do canal, movimento de vai e vem pra que? Pra limpar a raspa de dentina, tá? Então, o seu hipoclorito ou sua clorexidina 2% gel no momento que você tá atuando com lima dentro do canal, é a substância química auxiliar que tá preenchendo a clorexidina gel e só entre as trocas de instrumento que você vai implementar vai testar essa implementação de 5ml de soro a cada troca, certo? Então, esse é o segundo passo. Terceiro passo, certifique-se de que você está fazendo ou comece a fazer um preparo sentido coroápice segmentado, só passe para o próximo terço depois de ter limpado previamente o terço anterior, ou seja, eu só vou trabalhar em terço médio depois de ter trabalhado em terço cervical, eu só vou trabalhar em terço apical depois de ter limpado o corpo de canal que são terço cervical e médio, certo? E esse é o terceiro ponto, nosso terceiro princípio. E o quarto ponto é você já prescrever não prescrever, mas administrar também uma medicação analgésica imediata pós-operatória terminou o atendimento, dá uma analgésica pro paciente, pode ser dipirono 1g se o paciente tiver alergia, algum problema na tomada da dipirona, pode ser paracetamol então, dessa forma, esse paciente já tá com a garantia de uma terapêutica pré-operatória pós-operatória e de duas medidas trans-operatórias, que são essa inserção do soro no protocolo de irrigação e também você se certificar e ser extremamente criterioso no seu preparo coroápice, certo? Você precedendo esses quatro passos, você com certeza tem aí um protocolo uma receita em mãos pro seu paciente tá super bem no pós-operatório, tranquilo, se recuperar bem se você quiser acrescentar ainda um quinto passo, deixar esse dente com alívio oclusal que possa gerar um pouco mais de conforto nesses primeiras 24 ou 48 horas do paciente com certeza você vai ter feedbacks maravilhosos e os pacientes vão fazer questão de te indicar novos pacientes por toda a experiência positiva que eles tiveram, tá certo? se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz a sua parte do lado daí que eu tô fazendo a minha aqui trazendo ótimos conteúdos, buscando ajudar sempre cada vez mais colegas e uma forma de eu saber que isso tá dando certo é a gente crescendo todo mundo aqui junto tendo a sua inscrição, tendo o seu like, tendo seus comentários, compartilhando também sua experiência e sabendo diretamente aí que esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho tanta dedicação realmente tem te ajudado, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima!